Aqui no município de Criciúma, pouco mais de 7 mil pessoas receberam a dose única da Janssen e agora já veio uma remessa para a aplicação da segunda dose aqui na cidade. Converso aqui com o secretário Acelio Casagrande, que vai explicar como que vai se dar essa aplicação, já que nem todos os pontos de vacinação vão aplicar a dose da Janssen para aquelas pessoas que já receberam a vacinação contra a Covid-19, né, dessa vacina. Então, secretário, como é que vai ser essa divisão, essa organização da Secretaria de Saúde para quem recebeu a dose única? Então, ela não é mais única, né, ela agora tem a segunda dose também e aqueles que receberam até o dia 5 de julho poderão procurar uma das 18 unidades, são três cada distrito, a diferença é que nós fizemos a dose que era para ser a única no Salão Paroquial Santa Bárbara, como nós não temos mais o Salão Paroquial Santa Bárbara, nós lastramos para 18 unidades. Então, a região do centro, por exemplo, nós teremos a unidade central, né, da João Pessoa, da Mina do Mato e a unidade Santa Bárbara. E assim, três unidades por distrito. Basta olhar também no site Saúde Criciúma, que ali estão as unidades que estarão fazendo. São 1.700 doses, então nós não recebemos as 7.000 para fazer todo mundo e vamos fazendo por idade de vacinação. Então, os que fizeram até dia 5 de julho receberão, todos receberão a segunda dose agora. Começou nessa segunda-feira, então, né, as aplicações? Começou nessa segunda-feira, basta comparecer a uma dessas unidades e aplicar a sua segunda dose. As demais, tanto segunda quanto reforço, reforço acima de 18 anos com 5 meses, podem procurar qualquer uma das unidades. Também a Coronavac, a primeira e a segunda, devem procurar uma dessas 18. Mas está tudo lá, as informações estão todas lá no Instagram do Minha Vacina. Secretário. Aliás, do Saúde Criciúma, né? Secretário, só para a gente finalizar, em relação às doses de reforço, como é que está a procura do pessoal? A gente já vem acompanhando essa questão da vacinação desde o início, né? Também de muitas pessoas que não retornaram para receber a segunda. Mas em relação à dose de reforço, o pessoal está procurando? Como é que está a cobertura aqui em Criciúma? O pessoal está procurando. Nós estamos satisfeitos com a questão reforço. O que nos preocupa muito ainda é que existem mais de 6 mil pessoas que não fizeram a primeira, acima de 12 anos, né? E também mais de 12 mil pessoas que ainda não retornaram para fazer a segunda. Então é importante esse chamamento, que as pessoas façam a sua verificação no cartão de vacina para fazer a sua dose segunda também. Está mais que comprovado, né? As vacinas, esse é o caminho e se nós queremos continuar tendo esses bons resultados e não ter mais óbitos, número super reduzido de internações, é continuar vacinando. Tá certo. Obrigada, secretário Acelio Casagrande, secretário de Saúde aqui de Criciúma, falando então sobre a vacinação e que nessa segunda-feira começou a aplicação de mais uma dose para quem tomou a vacina da Janssen aqui no município. Acelio Casagrande, secretário de Saúde aqui de Criciúma,